Vai, vocês têm que cantar comigo esta música, não é? Sai, porta, fora, vou por aí pelos caminhos, vocês! A noite de fora cruzam-se homens sozinhos Noites cegadas, guerras tripiais, vai! Oh, 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 Oh! Portas pachadas, palavras infernais Como é que é? E ao ver, Lisboa, Lisboa Oh, 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 Oh! Dê o bairro dada pela bola Oh, 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 Oh! As ideias, musgo nos telhados Vai! Veio-se à janela Lembram tempos passados Verdades acesas Um homem sem ideias Afoga as tristezas Num copo de três E ao ver Lisboa, Lisboa Oh, oh, oh Poder Vai! Olhas de lua Histórias de atrofiar Vai! Oh, oh, oh Noites nuas Segredos por desvendar Sentir-te no escuro Olhar-te nua e crua Oh, oh, oh O deada de um muro Gente que não recua Não vou O deada de um muro E ao ver Lisboa, Lisboa Oh, oh, oh O deada de um muro O deada de um muro O deada de um muro Obrigado.